Música Então, fico feliz de poder fazer história num clube tão grandioso que é o Palmeiras. São poucos jogadores que conseguem fazer histórias assim, então eu sendo um é gratificante pra mim. Então é muito importante pra mim, jogador, importante pro clube. E tenho certeza que isso aí fica marcado pro resto da vida, que meus filhos, meus netos vão estar presenteando. Música Sempre importante um jogador estar recebendo sequência. Às vezes eu entro ali numa posição que não é minha, mas eu deixei bem aberto pro professor Abel. Estou aí pra ajudar e procuro entrar dentro de campo e da melhor maneira possível poder ajudar meus companheiros pra poder fazer excelentes jogos e estar sempre aí em busca de vitórias. Música Então é clássico contra o Corinthians, é um campeonato à parte, todos sabem disso. Mas vamos procurar fazer um excelente jogo, vai ser lá na casa deles. Mas vamos fazer de tudo pra impor um ritmo que é o ritmo que a gente põe dentro de casa. E vamos fazer de tudo pra sair com a vitória, pra classificar mais uma vez o Palmeiras pra final. Inscreva-se na FAM com a nota do Enem e garanta a bolsa de até 100%. Vem pra FAM, aqui o foco é você. Atenção palmeirense, a TV Palmeiras Plus chegou. A nova plataforma de vídeo do Verdão. Música Atenção palmeirense, a TV Palmeiras Plus chegou. Atenção palmeirense, a TV Palmeiras Plus chegou.